A Polícia Militar procura por duas pessoas que assaltaram uma loja de celulares no bairro Horto, em Patinga. Ah, as imagens mostram lá. Foi no Vale do Ars. Esse pessoal que chegou junto aí, Jairão? Nossa, que... Ah, é ele, né? A senhora não tá junto, não. Ah, tá, porque a senhora... Coitado. Ah, ele pega uma bolsa dela também. Meu Deus do céu, olha lá. Câmaras de segurança registraram toda a ação criminosa, como a gente tá percebendo aí na imagem. Olha lá, sai pegando tudo. Aquilo é uma arma. Ó, quebrou. Vamos, DS. Câmaras de segurança registraram toda a ação criminosa. O prejuízo ultrapassa 60 mil reais. Deixa eu chamar a Gisele Ferreira, que ela tem informação desse caso aqui, Gisele. Uai, Gisele, o homem quebrou tudo lá, levou celular, tomou bolsa dos outros e arma na mão. Então, não tá fácil não, hein? Boa tarde. Boa tarde pra você, Nico. Boa tarde pra todos que nos acompanham. Pois é, não tá fácil mesmo, não. Esse assalto aconteceu no bairro Orto, aqui em Patinga, durante o dia. E foi registrado por câmeras de circuito de monitoramento da loja. Foi mais ou menos um minuto e meio pra que os criminosos pudessem agir. Olha só, aí as imagens a gente vê um deles, um dos autores entrando na loja, no momento que uma cliente também entra num estabelecimento e ela tinha ido comprar uma capinha de celular. Neste momento, o criminoso, ele aponta a arma em direção a funcionária, essa que está de blusa preta, pede pra ela colocar os aparelhos celulares dentro da bolsa, como ela não responde a ele, olha só, ele quebra o vidro com a coronha do revólver e leva ali pelo menos 10 celulares de uma única marca e de alto valor agregado, Nico. O prejuízo calculado, de acordo com a ocorrência da polícia militar, foi de aproximadamente 60 mil reais. E depois, o ladrão foge com o comparsa que está o aguardando do lado de fora, em direção a coronel Fabriciano. Além dessas câmeras do circuito interno de monitoramento do estabelecimento, os dois autores, eles também foram identificados por câmeras do cinturão de segurança que foi implantado recentemente aqui em Ipatinga e as câmeras mostraram todo o trajeto de fuga deles. Eles fugiram em direção ao morro da Uzipa para coronel Fabriciano. A polícia militar já, inclusive, identificou os dois autores, mas eles ainda não foram presos. Eu conversei hoje cedo com o comerciante e a reportagem completa que eu e o Rodney preparamos hoje à noite no MG Record, Nico. É, Gisele, estou vendo pela imagem. Parece que ele, quando ele entra com a mochila... Você me ajuda, Jário? Parece que ele tem uma mochila dentro de uma mochila, né? Olha lá. Ele vem... Aí ele tira a mochila lá, ó. Ah, foi só para fazer volume. Ele joga ela fora aí, ó. Ela enche essa para mim. Enche logo! Ó, se você não encheu, eu vou picar fogo. Senhora, senta aí. Isso. Anta logo, enche. Ah, não tem a chave daqui, não. O moço que... O quê? Não tem a chave, não? Vem dar eu mesmo. Olha lá. Está trancado. O moço tranca. Para a gente não mexer. Olha lá. E não cortou com vidro também, não, né, Jarão? Quem corta com esses vidros é só a gente, né? A gente... Nosso Deus, eu corto pensando. Cortou. O sujeito faz um trem daquele, não acontece nada. Eu não quero que corte também, não. Mas eu estou só achando curioso isso. Olha a violência. A senhora entrou na loja, rapaz, para comprar, ó. Olha. Olha. Gente, que tormento, né? É, mas a polícia está no encalço, como bem disse a Gisele aí. Levou só a celulazão de marca, hein, Jarão? Os mais ou menos. É, Jarão? É, Jarão? Os mais ou menos. Deixa eu ir para trás. Só pegou os bitelão, olha lá. É. Cruz credo. Obrigado, Gisele Ferreira. Obrigado, Gisele Ferreira.